Boas pessoal, sou Francisco Marques e hoje é que é pessoal, mais um dia, mais um gameplay a jogar um jogo online. Mas desta vez já não é o Doom como já tenho jogado ultimamente. Hoje vai ser diferente. Desta vez vai ser uma versão diferente de um jogo que foi adaptada para a Nintendo Switch. Que já foi jogada antes do PC. E depois não sei se era na Playstation 4 ou se era depois, não sei. Mas que agora já é adaptada para a Nintendo Switch. Na verdade foi um gajo que eu conheci na internet com quem falávamos e ficávamos horas e horas a conversar sobre jogos e qualquer coisa. E depois ficamos amigos ou não sei como é que ficamos. Que é também um game. Portanto, ívamos a falar desses jogos e outros jogos e coisas assim, variadas. Pronto. Só para parar a conversa em dia. E foi aquele gajo que me recomendou aquele jogo. Que eu jogasse aquele jogo. Que dizia-me que era grátis e não sei o que mais. Para baixar na Nintendo Shop. Não havia problema se baixasse. E que ele me recomendou mesmo. Eu obviamente segui a recomendação dele e baixei. E já está na Nintendo Switch. Farte jogar e já está pronto para um gameplay. Aquele gajo com o que eu falei. É da Galiza. Tem 12 anos. Garma, como já se tinha dito. Embora seja mais de taninho tente e essas coisas. Mas pronto. Isso não interessa agora. E pronto. Foi ele próprio que me recomendou aquele jogo. Eu quando joguei pela primeira vez. Agradeci pela sugestão que me deu. E já pensei em jogar com ele. E também se este gajo estiver a ver-me no YouTube. Vou agradecer-lhe aqui também. Por me recomendar aquele jogo. E que parte horas a fez a jogar. É tudo. E o jogo para o qual vou jogar e fazer o gameplay. Que eu disse que estava disponível no PC. Primeiramente. E depois na Playstation 4. Adivinhem. Tornou-se popular. Até muitas pessoas não vão começar a fazer tantos assim sinistras. Pensei que eram tantos as miusas. Mas não. Veio um jogo. Que eu próprio descobri. Chama-se Fortnite. Pronto. Só assim mesmo. Era daquele jogo que eu estava a falar. E que se tornou bem popular. É aquele jogo com o qual vou fazer o gameplay. E é assim exatamente que eu vou jogar. E que vamos jogar agora. Juntos. Imaginem só. Vocês vão acompanhar-me. Nestas partidas online. Portanto. Bora lá. Aqui estamos nós. Neste jogo que estou a jogar neste momento. Por agora estou. Numa parte do jogo. Em que estávamos a preparar-nos. Em que a gente se prepara. E essas coisas. Em que preparamos as armas e as recargas. Para podermos jogar ao jogo. Este jogo de Fortnite. Para a Nintendo Switch. E adivinhem só o que está aqui. Vou só pôr a câmera. Mais para a frente. Vou só pô-la. Esta câmera para a frente. Vamos ver. Alinheta. Quem está aqui. O gajo que eu vos tinha falado. Que era também gamer. E tudo mais. Parece que também está a jogar este jogo. Bora convidar. Vê se este responde ao meu convite para o jogo. Vão lá ver se está. Que estranho. O que é que se passa? Não mandam nenhuma mensagem. Nem nada. Dizem que. Que já recebeu convite. Estranho. Vou tentar outra vez. Nunca mais aparece nada. Que estranho. Parece que afinal já descobriu onde estava a falha. Porque fui reiniciar o jogo. Depois era a consola. E depois. Quando aquilo não dava. Fui reiniciar o router. Parece que ajudava em alguma coisa. Também troquei aqui as modalidades no jogo. Para ver como queria jogar. E nada. Até que depois. Decidi ver no menu da Nintendo Switch. O que acontecia. E pelo que tinha visto. Aquilo gajo tinha semido o jogo. Parece que ia fazer outra coisa. Ou parecia. E foi-se embora do jogo. Pelo que isto significa. Que vamos ter mesmo um chugá sem ele. Infelizmente. Enquanto este gajo não vem. Vou mostrar-vos aqui. Umas quantas coisas. Primeiro vamos às modalidades. Que eu tinha falado. Foi assim como tinha feito. Para tentar convidar aquele gajo. E depois. Era aqui que eu tinha ficado. Que eu tinha deixado. Quando tinha chegado. E chegado também ao jogo. E depois temos as partidas. A dois. E depois as que eu tinha falado a pecado. Para chegar sozinho. Que eu não vos aconselho muito. Se não forem assim tão prós no jogo. Porque se vos matarem. Não tiveram. Não terão. Obviamente. Mais ninguém. Para. Para vos ajudar. Enquanto alguém estiver morto. Por alguma coisa. Se chama solitário. E depois temos os quadrões. Que é tipo uma partida equipa. Em que todos trabalham equipa. Separamos. A gente separa. E depois. Separamos a. A umas quantas pessoas. E quando elas nos matarem. Outro membro da equipa. Vai fazer aquele trabalho sujo. E depois. Temos estas modalidades. Que estão disponíveis. A tempo limitado. Esta aqui. É 50 contra. Contra 50. Que é também equipas. Depois temos o pátio de jogos. Que trata-se. Só de construir. Não existem inimigos. Isto quando eu joguei. Achei uma seca. Só cheguei uma vez. E como já não aguentava mais. Se disse. Saí logo do jogo. Se vocês quiserem. Escolher esta modalidade. Por mim tudo bem. Vocês é que sabem. E depois. Esta. Se não for as prós. Trata-se de sobreviver. A uma troboada. Enquanto. Estamos a jogar por equipas. A matar pessoas. Isto é o desafio mais difícil. Se vocês não conseguirem. Sobreviver a troboadas. Que aqui vão estar imparáveis. E intermináveis. Não vos aconselho a escolher esta modalidade. Nós ao que vamos é. O solitário não. Também estas partidas não. Nem pensar. Pátio de jogos também não. Nem troboadas. Nem troboadas. Vamos por esta modalidade. E esta. Só estas duas. Melhor vamos escolher os quadrões. Que são mais rápidos. E esqueci-me de dizer-vos mais uma coisa. Que esta versão do Fortnite. Não é como é que vocês. Ou muitos de vocês jogam no PC. Ou estão habituados a jogar no PC. Que se vos matarem. Podem reaparecer. E continuam a matar pessoas. Não. Não é bem assim. Se vos matarem neste jogo. Nesta versão do jogo. Ficam automaticamente fora do jogo. E não voltam a jogar. E é isso. Não há mais nada para vos mostrar. Portanto. Vamos lá. Vamos a isto. Vamos jogar. Bora lá. Pronto. Pronto pessoal. Já estamos aqui no jogo. Mesmo no jogo. Neste momento estou no autocar de uma batalha. E quando estivermos lá. Vamos procurar. Antes de acabarmos na água. Um território que tenha menos inimigos para matar. Porque com mais inimigos é mais difícil. E olha. Vamos aterrar logo aqui. Vamos lá ver como é que safamos aqui. Será que vai ter menos inimigos? Ui. Estou a ver muitos paraquedas. Tenho de procurar um território que tenha menos inimigos. Senão estou a tramar. Pronto. É que estamos nós. Temos de ter cuidado agora. Se me descobrir estes inimigos. Estou tramado. Mesmo tramado. Um material de construção. Pô. Bolas. Ficamos sem... Mataram-me. Como é que isto foi acontecer? Outra partida. Vê se dá. Que esta não contou. Custa-me acreditar como é que conseguir apanhar-me desprevenido. Mesmo sem eu ter reparado em nada. Como? Não percebo. Bora lá ver se desta vez nos safamos bem. Depois de uma partida... Depois de uma partida... Em que vários inimigos assassinaram-me. A sério. Aquela partida... Nem devia contar sequer. Bem. Vão lá ver como é que saímos esta vez. Onde vamos aterrar? Aqui mesmo. Olha. Bora lá ver o que é que acontece a seguir. É lá. Até os meus membros... Até os meus membros da minha equipa... Vão aterrar no mesmo lugar. Onde eu vou aterrar. O que é que será que vai acontecer? Estou curioso. Estou curioso. Bé. Já desapareceu aquela cena vermelha. Só ficou aquela roxa. E agora? Ui. Parece que é terreno no meio do mar. Por cima dela. Vamos lá ver. Parece o Tardã. No meio da selva. Bem. Não vamos extrair-me-nos mais. Temos de construir e andar à procura de inimigos experimentados. Bora. Ui. Uma boia-me depois da queda. Já viram? Devia ter mais que cuidar para a próxima. Não acham? Bem. Já estou a disparar. Eu aqui sem armas. Só com o machado. E aqui estamos nós, pessoal. De volta. Para mais uma partida online. Com tudo pronto. Toda a gente pronta. E a treinar. Para a próxima partida que vem aí. Depois de mais outra partida. Em que como não era de esperar. Acabei por ser um dos primeiros a ser assassinado. E pronto. Foi bem mal. Bem podre. Por assim dizer. E depois também várias queixas que recebi dos vizinhos. Daqueles filhos da mãe daqueles vizinhos. Que não me deixaram em paz. Que estavam aí descansados da vida. A dormir. E acordam só. Só ouvir-me a falar. Estou a dizer comigo. Não estão? Por que é que não se dedico a fazer outras coisas? Aqueles vizinhos. Como dormir e descansar. Sem terem de me ouvir a falar. Porque eu não vou parar. De gritar. Ou mais bem. Falar neste gameplay. Não vou parar. Se acham que vou parar. Para vos deixar dormir. No meio deste gameplay. Não dá. Não posso fazer isso. Mas bem. Sem mais demoras. Vamos continuar. Embora. Mais uma vez. Volta a ser o primeiro a ser assassinado. Como já era de esperar. Já sabia que queria calhar que acontecesse uma coisa assim. Eu não gosto de nada. Isto assim não tem piada. Se isto vai continuar assim. E vamos ficar nas piores posições. E nas últimas mesmo. No jogo. Ah. E já não tem piada. Continuar a jogar isto. Se eu soubesse que estas coisas iriam acontecer. Para que continuar? Nem vale a pena. Para isso. Acabo por aqui o vídeo. E já está. A parte que já estou a passar. Boa tempo a fazer este gameplay. Devia parar. Já que estou a gravar isto uma hora boa fuleira. Também dei. Deveria de parar. Com este vídeo. E pôr-me logo a dormir. Bem. Mas não quero fazer agora. Queria fazer. Ou mais bem. Jogar mais uma partida. Ver como é que vamos. Se eu ver que volto a ser um dos primeiros a morrer. Assim já não tem piada. Acabo que o vídeo continue para a próxima. É que paro mesmo. Se continuar assim. For o primeiro a morrer. E a ser assassinado. Ainda por cima ficar nas piores e últimas posições. Não vou continuar. Desculpem lá. Para isso. Acabo por aqui o vídeo. E já está. Ponto final. Mas bem. Vamos a isso. Temos agora um homem em pé na equipa. Vamos ver o que vai fazer agora. Neste momento se está a se refugiar aqui. Bá. Está em risco de morrer. Pronto. Última posição. A pior posição. Bolas. Vamos lá ver como é que nos safamos para a próxima. Vamos cair. Exato. Aqui. Mas o que é que está a falar agora? Parecia que alguém estava a cantar ou qualquer coisa assim. Eu nem percebo bem estas pessoas. Realmente. Mas não vou ligar. Onde é que eu vou cair agora? Vou cair por cima das árvores. No meio do mate. Ainda não tem recurso. E duvido que vá conseguir encontrar no meio desta floresta toda. Deste mate todo. Para construir alguma coisa. Portanto. Nem armas tenho. Portanto não sei como é que vou fazer rascar-me para matar pessoas. De equipas inimigas. Não sei. Juro que não sei. Vamos lá explorar aqui e ver o que tem. Coisa não chega. Precisa de uma arma. O que é que será que vai acontecer aqui? Fechar-nos. Uma arca do tesouro. O que é que tem lá? Fiz. Com isto conseguirei sobreviver. No meio do nada. Só vou trouxer para não levar surpresas. Ai. Já estou a fazer porcaria. Eu preciso destas munições para matar alguém. Para o caso de algum chato. Vier matar-me. À toa. Bem à toa. Pronto. Agora é que sim. Já temos todos os recursos necessários. E lá. Mais munições. Só espero que isto não seja uma armadilha. Ai. Ah. Bá. Ai, ai. Bá. Já sabia. Já sabia que isto iria calhar. O primeiro homem a ser assassinado. E juro que desta vez tentei. Disparar contra aquele gajo com uma arma. Mas como não conseguia reagir a tempo. Aquele gajo chegou. Muito rápido. E eu nem sabia como reagir. Assim tão rápido. Portanto. Acabei por morrer. Fogo. É que não dá para concentrar-se. Quando chega um gajo. Depressa para a minha frente. E tem de tentar. Pegar-me alguma arma para matá-lo. Antes que ele mate. Eu nem consegui sequer. Acabei por morrer. Já sabia que isto iria acontecer. Mas como tinha arma. Alguma arma para matar. Juro que ia tentar matá-lo. Mas olha. Não rejei tempo. Tinha mesmo de me lixar. Pá. Isto assim não dá. Se vai continuar assim. Se isto vai continuar assim. Juro. Já nem sei mais o que fazer. Agora só me resta esperar. Que este gajo aqui da equipa. Tente dar o seu melhor. Ver se não ficamos nas últimas posições. Se não. É boa tramar. Bora lá. O que é que este gajo vai fazer. Só vamos torcer para que. Tente fazer alguma coisa. Para que não ficamos. Nas piores posições. Porque se não. Juro que me vou passar. Aliás. Vou acabar aqui o vídeo. Também era o que deveria ter feito. Há muito tempo já. Mas como quis continuar. A mostrar parte do gameplay. Não quis parar agora. Bem. Só vai. Só vai. Me dá a impressão que já apanharam este gajo. Desprevenido. E parece que já não se consegue mexer. Muito bem. Nada mal. E até ficamos nas primeiras posições. Mas melhor acabar por aqui há mesmo. Como estou a ficar. Sem bateria. Numa telemóvel. E na suíte. E sem espaço também. E sem tempo já. Porque já é quase. Meia noite. E daqui a nada. Vou precisar dormir. Para continuar a trabalhar. Em mais vídeos destes. Portanto. Melhor acabar por aqui há mesmo. Já tomei minha decisão. Vou acabar por aqui. Pronto. A minha decisão. Já está tomada. E não vou mudar. De opinião. Aviso já. Bora mais a sair. E vamos mais embora daqui. Mas enfim pessoal. Isto era aqui. O que tinha a mostrar-vos. Sobre este gameplay. De Fortnite. Em que eu. Acabei de jogar. Vocês me viram jogar agora. Na versão da Nintendo Switch. Espero que tenham gostado. Destas partidas online. Também no Fortnite. Uma experiência bué. Fiz. Se vão perguntar-me que. Que se vou voltar a. A fazer mais partidas assim. Mais gameplays assim. Claro que vou. Aliás. Já tinha planeado fazer isto. Porque já cansava. Estar a fazer. Gameplays. Em jogos. Que não fossem online. Já cansava. Já estava a ficar-me a seco. Portanto. Se fizesse aqui. Uma partida online. Que tinha pensado eu fazer assim. Já me aborrecia menos. À parte que já estava a jogar com outras pessoas. E é sempre fixe. Quando jogo com outras pessoas. Que nem sequer conheço. Nem nada. É mais divertido assim. Eu até gostei. Dessas diversões deste tipo. A jogar. E ao mesmo tempo. A fazer um gameplay. Online. Junto com vocês. A jogarem comigo. Nesta versão de Fortnite. Para a Nintendo Switch. Eu até gostei. A sério. E se vocês também gostaram. Deste vídeo. Não se esqueçam. Deem. Este like. Gostoso. E não se esqueçam. De se inscreverem no meu canal. E comentarem o que acharam. E não se esqueçam também. De partilharem este vídeo. E o meu canal. Por todas as redes sociais. Para toda a vossa família e amigos. E não se esqueçam. De divulgarem. Também este vídeo. E o meu canal. Por todas as redes sociais. Também com a vossa família e amigos. Já sabem. Para que fiquem todos a saber. Do que vai o meu canal. E possam também verem. Inscreverem-se também. Se gostarem. E tiverem vontade de mais. E quiserem ficar ao tanto. Do que há no meu canal. Do que está a acontecer. Ah. E antes que eu me esqueça. Depois de se inscreverem. Não se esqueçam. De darem no sininho das notificações. Para poderem ficar sempre ao tanto. Do que está acontecendo no meu canal. E é isso. Vimos-nos no próximo vídeo. Tchau. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.